Olá, Moto YouTube Espectadores, esse vídeo é um pouco diferente dos tradicionais. Bom, recentemente eu gravei um vídeo sobre os possíveis lançamentos de Salão Akeman, os possíveis lançamentos que me interessam. E não é que a dona Ducati anunciou que a V4 só em 2021? Então ela postou no Instagram este anunciado aqui que eu vou traduzir à minha maneira. A 1260 Pikes Peak é a centésima, sei lá, até mil moto construída, multistrada construída. A multistrada 1260 e 950 chegou a maturidade, a prece não sei que bosta que é essa aqui, e a developer desenvolveu na história e ela tem a regulagem de válvulas, serviço de regulagem de válvulas em intervalo de 30 mil quilômetros. Então eles se orgulham disso. E aí falando que o desenvolvimento está continuando, em 2021 a Multistrada Family, a família Multistrada, vai expandir a 1260 e 950 com a versão específica V4 Engine, o motor V4. É, moto YouTube Espectadores. Então, pelo visto, não vai ser apresentado em um salão de Akeman, a V4. Mas eu achei estranho, nunca vi um fabricante anunciar algo, dois anos de distância ainda. E aí a foto da centésima, sei lá, mostrada no mês de mil, fabricada e sendo entregue para não sei quem. Então é isso, moto YouTube Espectadores. Um grande abraço e... E aí Tchau, tchau.